Novembro é um mês dedicado à conscientização da importância de se prevenir o câncer de próstata, pessoal. Quem foi salvo pelo diagnóstico precoce da doença sabe o quanto os exames preventivos são importantes. O pai do Everton morreu de câncer. Com o histórico familiar da doença desde os 45 anos de idade, o recepcionista de hotel faz anualmente os exames preventivos. Em 2023, durante a campanha do Novembro Azul, o alerta. No começo eu fiz o exame de PSA, deu negativo, mas como todo ano eu fazia o de toque, o doutor Tomás descobriu no toque. A ressonância magnética confirmou a suspeita. Um tumor na fase inicial foi diagnosticado. Três meses depois, o Everton fez a cirurgia. A rápida recuperação é resultado do diagnóstico precoce da doença. Quando tem alguma coisa de errado com essa próstata, o PSA pode elevar. O PSA pode elevar por conta de uma infecção, por conta de uma inflamação e também por conta do câncer. A cada 38 minutos, um homem morre de câncer de próstata aqui no Brasil. Os dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, revelam também que por ano, aqui no país, surgem em média 70 mil novos casos. Uma doença perigosa e silenciosa. Tem alguns pacientes que costumam ter sintomas obstrutivos. Vai urinar, tem que fazer força ao urinar. A gente percebe um jato urinário um pouco mais fraco. Ou um jato urinário que está sendo partido, tem que fazer força. Quando a doença está mais localizada. O câncer de próstata, ele costuma ir muito para os ossos. Então, infelizmente, alguns pacientes descobrem a doença mais avançada. Por conta de uma dor no osso, que não melhora de jeito nenhum. E quando vai fazer exame e vai investigar, descobre que a doença já saiu da próstata e foi para os ossos. Uma vez que a gente detecta que a doença está lá, localizada apenas na próstata, o tratamento pode ser muito mais tranquilo. As chances de cura são bem elevadas.